Olá pessoal! Olá pessoal! Estou aqui com a Delma de Vision of Mana que eu estou animadíssimo para querer jogar faz exatamente um mês em um mês isso vai ser lançado vai ser o primeiro Mana em 15 anos novo porque o que tem rolado tem sido remake, né? remake de vários outros Mana teve Trials of Mana que eu platinei fora dos jogos tem Secret of Mana mas esse é o primeiro Mana original em 15 anos então assim, eu estou muito animado nós apreciamos seu interesse na demo de Vision of Mana nessa versão de demo você pode passar uma parte da história explorar o caminho e batalhar inimigos tem um Boss que te encontra no fim desse capítulo tem que seguir onde está a estrelinha não esqueça de usar os Vessels Elemental Vessels eu posso colocar as magias Ai que lindo! o 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 fogo e água o 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 eu posso botar o que eu quiser o que eu aprendi de qualquer habilidade qualquer troço eu posso colocar a o 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